E pensa no canal que traz tudo pra você, é o canal Marcos Matos e você, tem interatividade, corre, vem se inscrever, é no canal Marcos Matos e você. Marcos Matos, o rei das câmeras. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Marcos Matos e você. Eu sou Marcos Matos, o rei das câmeras sempre levando a melhor informação, comigo o Papo É Sério. Dessa vez, DVR da LuaTec estaria explicando como você configura facilmente, configurações básicas, mas que vai ajudar você a configurar seu DVR da LuaTec facilmente. E se você quiser aprender a acessar através do celular, usando o aplicativo XMEI, tem vídeo no meu canal explicando como você acessa facilmente, mas nesse vídeo estou explicando como você grava utilizando HD e mexer em algumas configurações desse DVR da LuaTec. Aqui embaixo vai aparecer o WhatsApp para vendas. Eu falei o WhatsApp para vendas. Inscreva-se no canal Marcos Matos e você, deixe seu like e ative o sino de notificações. Vem para cá! Como configurar DVR da LuaTec facilmente? DVR da LuaTec, configurações, quando você comprar ele novo. Vou clicar aqui, menu principal. Quando você comprar ele novo, ele não vem com senha. Então vem aqui, menu principal. Você vem aqui, sistema. E aqui você tem geral, gerenciar HD. Quando você coloca o HD, ver se o HD está correto. Opção de formato ao HD. E aqui, usuários. Você vem aqui, do lado direito. Alterar a senha. Ele não vem com senha. Ele vem admin padrão. Senha antiga, não tem. Você cria uma senha nova. Confirma aqui embaixo. Para estar alterando essa senha. Depois vai pedir para você responder algumas perguntas. E aí você dá OK para alterar a senha. Não vou alterar porque estou só configurando aqui. Mostrando algumas configurações básicas dele. Aqui embaixo, no final, tem aqui configurações. Em configurações, você tem aqui restaurar. Restaurar, ou seja, restaurar de fábrica. Você vem aqui, seleciona tudo e coloca para... E dá OK aqui. Então selecionou tudo, ele volta padrão de fábrica. Não vou fazer isso. Vou cancelar. E aqui eu tenho a opção aqui, configuração. Você tem aqui backup para quando você coloca o pendrive, né? Para salvar esses arquivos e mandar para outro local. Reprodução de gravação, que eu vou mostrar depois. Na tela inicial, vou sair daqui. Quando você ligar ele para conectar no celular, vou mostrar também. Tem vídeo no meu canal. Aqui você tem logo de cara, modo de gravação. Você tem aqui detecção de movimento. Quando você coloca agendar, quando você coloca agenda, então é detecção de movimento. Ou gravar manual, grava direto. Ou você pode selecionar aqui para parar a gravação. Agenda, gravação por detecção. Então sempre eu vou vir aqui. Aqui menu principal, alarme. E aqui você vê em detecção. Então você seleciona aqui, clica e pode selecionar todos. E seleciona aqui a área para gravar por detecção de movimento. Fez isso, só ok. Já está pronto para gravar por movimento. Então eu vou voltar aqui. Isso aqui também, a opção aqui de canal gestão. Quando você clica em canal gestão, esse modelo é um gravador para oito câmeras. Então você tem aqui, ele tem, posso reproduzir câmeras em 1080p. Ele seleciona em 1080p, que é Full HD. Eu tenho aqui 1080p, que vai gravar em 960. Reconhece câmeras Full HD, mas só vai ficar em 960. Então câmeras Full HD mesmo, 1080p, posso reproduzir quatro aqui. Posso colocar quatro. E posso colocar aqui até 16 câmeras. Se eu selecionar aqui, sempre seleciona aqui do lado esquerdo. Se você seleciona aqui, clica aqui para selecionar. E depois você coloca para aplicar, para selecionar câmeras IP. Trabalha com câmeras cabeada. Eu posso trabalhar aqui 66. Colocar quatro câmeras em 1080p. E quatro câmeras aqui IP. Posso trabalhar 66, 4 e 4. Ou 16 IP. Não vou fazer isso, vou cancelar. Basicamente é muito simples. Então eu vou voltar aqui. Tela principal, quando você vai colocar ele no celular. Então eu venho aqui sempre aí. Rede. Abaixo do menu, rede. Aqui do lado esquerdo está escrito também rede. Você clica em rede e coloca para ativar DHCP. Depois que você conectou o cabo de rede atrás dele. Ok. E aí você volta aqui. Guia. Próximo. Acerta a data e hora que você pode já acertar a data e hora aqui. Deixar o horário de Brasília. Então você vai procurar aqui. Horário de Brasília. Brasília. Próximo. Agora aqui, já está conectado à internet. Próximo passo de novo. Aqui tem para você escanear através do iPhone, sistema iOS, sistema Android. Mas o aplicativo é o X-Mei. Depois que você escaneou, baixou o aplicativo. Você vai ler esse serial aqui para colocar no celular. Então tem vídeo no meu canal explicando através do aplicativo para você acessar, aliás. Para você acessar via aplicativo. E aqui em cada telinha tem, você pode clicar aqui também, para reproduzir aqui, gravação instantânea aqui na tela. Vou fechar aqui no X. Aqui do lado, onde tem essa bolinha aqui, você clica para selecionar que câmera você está instalando. CVI é Intel Bras, XVI é importada, HD é a câmera que está aqui. Se eu clicar mais uma vez, vai ficar TVI. TVI é High Visual. Então ficaria preto e branco, porque não é da High Visual. Aí eu venho aqui no canto aqui, bolinha. Já vai reconhecer qualquer câmera. Ou você pode vir aqui também. Então você tem aqui o controle PTZ para aquelas câmeras expedidorm externa. E eu tenho aqui embaixo, você tem XVI e HD. Quando você clica, já mostra aqui a opção aqui, deixar automático, para reconhecer qualquer câmera. Você clicou aqui, selecionou automático, vai rodar qualquer câmera. Primeira opção, XVI, HD, TVI que é High Visual e CVI que é Intel Bras. Se eu seleciono aqui automático, roda qualquer câmera que seria aquele da bolinha. Para reproduzir o que está no HD, você vem aqui, reprodução. Você pode selecionar todas as câmeras aqui, ou selecionar a câmera que você quer. No meu caso, vou selecionar só a câmera 1. Clica o câmera 1 e vem aqui, play, e vai reproduzir. Isso aqui já é a gravação, no momento que eu estava explicando aí facilmente. Você também pode acelerar aqui. Você clica aqui para andar mais rápido, para acelerar a gravação. Dá para colocar aqui até 8x de velocidade. E você pode pausar aqui, pode parar a gravação. Então é muito fácil. Quer sair daqui, vem aqui do lado direito para o X, é só fechar, volta para a tela inicial. Eu sou Marcos Matos, o rei das câmeras, mostrando as configurações básicas desse DVR da LuaTec. Eu sou Marcos Matos, o rei das câmeras, comigo com o Papel Série. Vem para cá. Eu sou Marcos Matos, 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 eu sou Marcos Matos. Obrigado.